Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, seja bem-vindo. Mais um dia aqui, mais um estudo bíblico para a gente crescer no conhecimento do Senhor. Dúvida na tela. Eu tenho o costume de orar muito pelas pessoas. Costumo pedir uma foto da pessoa por quem eu vou orar para apresentá-la diante de Deus. Mas, recentemente, uma pessoa me repreendeu, dizendo que isso que eu faço é idolatria, que isso não agrada a Deus. Fiquei muito chateada, pois não faço isso por idolatria. Você pode me ajudar a entender se eu estou errado perante a Bíblia, de pedir uma foto para orar pela pessoa? Muito obrigado, irmã, por dividir com a gente a sua dúvida. E acrescento a isso, tem pessoas que pedem uma peça de roupa, por exemplo, de alguém para apresentar essa oração a Deus. Será que fazer dessa forma fere algum princípio da Bíblia? Convido você, vamos até minha luz de explicações, a gente vai analisar esse tema à luz da Palavra de Deus. E claro, se você gostar, você deixa o like e abençoe nosso trabalho. Vamos lá, então, estudar a Palavra. Então, vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o Êxodo, capítulo 20, verso de número 4. Texto muito conhecido da Bíblia, que diz o seguinte. Não farás para ti imagem, de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Texto muito conhecido, principalmente utilizado quando a gente vai falar a respeito de fazer imagens, a famosa idolatria. Mas será que orar a Deus apresentando a foto de uma pessoa seria um tipo de idolatria? Ou se enquadraria em um tipo de crendice que a Palavra de Deus proíbe de alguma forma? Olha só, para a gente analisar essa situação corretamente, de forma justa, nós precisamos recorrer aos contextos de textos que falam sobre fazer imagens, como, por exemplo, esse que eu li no início, que a gente vai daqui a pouquinho entendê-lo em detalhes, e também precisamos compreender se é pecado e, ao mesmo tempo, se existe alguma vantagem que é citada dentro da Bíblia em orar por alguém utilizando alguma peça que é da pessoa, por exemplo, uma foto dela, ou, quem sabe, uma roupa, ou, quem sabe, um objeto que essa pessoa utiliza no seu dia a dia. O que será que a Bíblia fala a respeito disso? Fica até o final, nós vamos analisar o contexto e depois eu vou trazer algumas reflexões e a minha opinião a respeito dessa questão que hoje tem sido utilizada por algumas igrejas, onde elas pedem para as pessoas trazerem objetos pessoais das pessoas pelas quais elas querem orar, para que a oração seja feita. Vamos analisar isso. Vamos começar, então, analisando um pouquinho de textos bíblicos que nos indiquem questões de fazer imagens, de utilizar fotos. Eu já explico isso. Embaixo desse vídeo, botão inscrever-se, faça parte aqui do nosso canal. Vídeo novo, segunda, quarta e sexta. E para aqueles que gostam de estudar a Bíblia todo santo dia, tem estudo que eu envio no Zap gratuitamente, todo dia. Tem PDF lá, eu mando também em vídeo para você. Embaixo desse vídeo, ali na área de comentários, você dá um clique. Primeiro link que está fixado ali com o meu nome, você pode entrar no nosso grupo gratuitamente, ok? Vamos lá, então. O texto que nós lemos no início, ele é claro quando ensina que a proibição é quanto à adoração de imagens, ok? Por isso que eu disse que é importante ler o contexto. A gente leu uma parte daquele texto que fala para não fazer as imagens, mas observe que existe uma sequência. No verso de número 5, ele ensina Observe, então, que nós não temos no texto uma proibição, por exemplo, de ter uma foto de uma pessoa para recordação. Isso aqui, esse texto de Êxodo, não proíbe. Não temos também nenhum mandamento que proíba diretamente você utilizar uma foto de alguém para apresentar essa pessoa em oração a Deus, ok? De forma direta, este texto não vai proibir esse tipo de atitude. Por exemplo, se você observar lá em Êxodo 25, 18, o próprio Deus mandou construir imagens de querubins que foram colocadas ali na tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Tínhamos ali dois querubins ajoelhados, um de frente para o outro. Então, observe que não era para eles adorarem a tampa da Arca, o propiciatório, mas ele fez as imagens ali com o objetivo, ok? Que não era do povo prestar culto àquelas imagens. Mas veja que sempre existe um risco. O povo de Israel se desviou muito por conta de idolatria e imagens. Então, veja, dentro do contexto que a gente está analisando, se diante de uma foto você se ajoelha diante da foto, acende vela para a foto, ora fazendo pedidos para a foto ali e não pela pessoa que está na foto, ou seja, nesses casos, se torna pecado de idolatria, ok? E está totalmente contrário ao que a Bíblia nos ensina. Dito isso, agora nós vamos analisar a questão de usar essas fotos ou peças de roupa para apresentar a pessoa a Deus em oração. Então, vamos imaginar aqui que você não está idolatrando ninguém. Você tem ali uma foto do seu pai, por exemplo, que você quer orar para a conversão dele e você pega essa foto na hora da oração e apresenta a Deus ali de uma forma simbólica. Vamos analisar se isso pode ser um problema ou se é algo totalmente lícito, se não tem problema nenhum. Vamos então entrar nesse ponto. Usar fotos para apresentar a pessoa, é correto? Eu já explico para você, olha só. Embaixo desse vídeo tem ali também link dos nossos cursos, ok? Olha só, eu penso que a primeira coisa que tem que ficar claro é que ter a foto de uma pessoa não torna a sua oração mais forte nem mais poderosa. Eu vejo muita gente caindo neste erro. Nossa, preciso pegar a foto que se não, não vai dar certo a minha oração. Se o seu pensamento é esse, ele está incorreto. Infelizmente, alguns pregam erroneamente por aí que quando você tem uma foto, uma peça de roupa, algum objeto da pessoa, isso faz com que a oração seja mais poderosa. Se a foto é usada nesse sentido, a meu ver, você está errando demais. Por quê? Porque é uma mentira. Não há nenhuma relação entre ter objeto de uma pessoa e força ou poder de uma oração. Da mesma forma, então, aqueles que utilizam objetos para orar, como se isso fizesse da oração ali algo com mais resultado, isso também está errado, é crendice, não é bíblico, ilude as pessoas e, infelizmente, muita gente tem feito isso. Outros ainda menosprezam o quê? A onisciência de Deus. Como se Deus não pudesse saber por quem a gente está orando se eu não trouxer uma foto da pessoa, ok? Então, isso aqui parece algo incrível, mas eu pego pessoas me mandando aí perguntas todos os dias a respeito dessa questão. É um absurdo, ok? Deus conhece por quem a gente está orando, a gente não precisa nem falar o sobrenome, Ele conhece as nossas circunstâncias de vida, Ele sabe todas as coisas. Porém, na dúvida que nós estamos analisando aqui da nossa leitora, eu percebi que ela usa a foto somente de forma simbólica, como uma forma de apresentar a pessoa a Deus. Nesse sentido, se você faz dessa forma, eu não vejo pecado nenhum. Por quê? Porque não existe uma adoração que é direcionada ali à pessoa da foto. E também não existe uma crença de que o poder está em apresentar a foto. Dentro deste cenário, sendo assim, eu não veria problemas em usar uma foto apenas de forma simbólica para orar por aquela pessoa. É muito parecido, por exemplo, com o costume que a gente tem de anotar nomes de pessoas num caderninho, causas. E aí, a gente vai orar e a gente vai apresentando esses pedidos diante de Deus, ok? Mas veja, não é porque não existe um pecado somente em fazer dessa forma que a gente pode parar por aqui na nossa análise. A gente precisa ir um pouquinho mais profundamente em alguns pontos aqui que eu acho muito importante a nossa reflexão. Olha só, sempre pense na seguinte questão. Se você fazer isso, estiver fazendo dessa forma, isso está causando problemas persistentes na comunidade, principalmente confusão na mente das pessoas que talvez ainda sejam pessoas que não são maduras para fazer dessa forma, não vale a pena você insistir nisso, ok? É importante que a gente reflita. Ou mesmo se isso te faz crer que a oração sem a foto não vai ser ouvida por Deus, tome cuidado, pois você pode estar caindo em um erro bastante sério aqui. Então veja, se as pessoas não estão conseguindo mais orar sem ter uma foto ou uma peça de roupa, você já está entrando, essas pessoas estão entrando ali em um caminho de crendice, ok? Que é ruim, que não é positiva, que não constrói nada. É melhor você ter paz ali na sua comunidade, apenas anote o nome das pessoas, orem, então isso é melhor. Eu pessoalmente, diante dos nossos tempos atuais, eu prefiro não utilizar esse tipo de recurso aqui na nossa comunidade. Por quê? Porque dentro de uma comunidade a gente tem pessoas que têm 20 anos de evangelho, que já são maduras, ao mesmo tempo a gente tem ali adolescentes, a gente tem jovens que estão começando agora e adultos também que acabaram de se converter e as pessoas acabam muitas vezes aprendendo de forma equivocada as coisas. Então às vezes é difícil ter controle sobre isso. Então, eu prefiro ser um pouquinho mais conservador, ok? No máximo, aquele caderninho ali e a menção dos nomes das pessoas conforme a gente vai orando. mas se você gosta de usar esse expediente de ter fotos ali e alguém te questionar, explique para a pessoa que você não está adorando a imagem mas apenas usando ela de forma simbólica para aclamar pela pessoa e você não está orando para essa pessoa, ok? Pedindo para ela diante do Senhor. Você está colocando ela diante do Senhor, apresentando-a diante do Pai. Feito dessa forma, então, você não estará pecando. Mas pense muito bem, havendo muitos problemas, é melhor deixar essa prática, pois ela não vai trazer nada de negativo se você não fazê-la. Mas às vezes, fazendo dessa forma, pode sim ter muita coisa negativa diante de confusão que as pessoas fazem nas suas mentes. Espero que tenha gostado do estudo. Quer ser membro aqui do canal? Embaixo desse vídeo tem um botão seja membro. E claro, deixo mais um estudo aqui sobre oração para você. Você tem vergonha e timidez de orar em público? Eu tenho aqui sete dicas para você que vão te ajudar a vencer esta vergonha. Estão nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.